Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome dessa música é Carta Branca, uma música que ficou muito famosa com o grupo Magníficos. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? Ela está no dom de Dó maior e o ritmo dela é shotting, certo? Pode-se tocar ela no ritmo de shotting tranquilamente. O primeiro acorde dela é o acorde de Dó, que a gente vai fazer dessa forma, Sol, Dó, Mi. O segundo acorde vai ser o acorde de Sol, que a gente vai tocar desse jeito. Sol, Si, Ré. O segundo acorde vai ser o acorde de Fá, que a gente vai fazer dessa forma, Lá, Dó, Fá. Teremos também o acorde de Ré menor, que a gente vai tocar dessa forma, Lá, Ré, Fá. Nessa música a gente vai ter também o acorde de Ré maior, que a gente vai tocar desse jeito, Lá, Ré, Fá sustenido. Teremos o acorde de Lá maior, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Dó, Mi. Vai ter também o Lá menor, Lá, Dó, Mi. Vai ter o acorde de Mi 7, que a gente vai fazer dessa forma, Sol sustenido, Si, Mi. E vai ter o acorde de Fá menor, que a gente vai tocar desse jeito, Sol sustenido, Dó, Fá. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente toca os acordes dela aqui do baixo, certo? Lembrando, o ritmo dela é Shot e o tom dela é Dó maior, certo? Onde é que está o Dó maior? Lembrando, o Dó aqui é o nosso ponto de partida, Dó, Dó maior, certo? Depois a gente vai ter o acorde de Sol maior, está logo aqui, Sol, Sol maior. Teremos depois o acorde de Fá, está aqui, Dó, o Fá está logo abaixo, Fá, Fá maior. Teremos na música o acorde de Ré menor, está aqui o Ré menor, Ré, Ré menor. Vamos ter também Ré maior, estava aqui no menor, é só pegar esse dedo aqui e vir para cá. E aí eu fico alternando, esse com esse, Ré, Ré menor. A gente vai ter também o acorde de Lá maior, eu vou só subir, Lá, Lá maior. Depois a gente vai ter o acorde de Lá menor, o que é que eu vou fazer aqui? Lá, Lá maior, Lá, o Lá menor está aqui, nesse botãozinho, Lá, Lá menor. Depois a gente vai ter o acorde de Mi 7, onde é que está o Mi? O Mi está aqui e o 7 está aqui, a gente vai fazer desse jeito, Mi, Mi 7. A gente vai ter por último o acorde de Fá menor, aqui é Dó, o Fá está logo aqui, Fá, Fá maior, Fá menor está aqui. Então a gente alterna entre esse botão e esse. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? Das músicas de forró, eu acredito que esse solo é um dos mais fáceis, certo? Eu vou fazer aqui devagarzinho e vou disponibilizar aí para vocês uma imagem, tá bom? Então o solo dessa música vai ser feito dessa forma, ó. Dedinho e um polegar aqui na nota Dó. Cada dedinho vai ficar em cima de uma nota e a gente vai fazer desse jeito. Apenas isso. Vou fazer de novo, um pouco mais devagar. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com acompanhamento nos baixos, certo? Lembrando, na hora do solo, o acompanhamento que a gente faz aqui nos baixos é Dó maior. Depois Mi menor, que a gente tem para cá e para cima, só que eu vou fazer aqui uma adaptação para ficar mais fácil. Então aqui vai ser Dó, Dó maior. Aí eu vou fazer, ó, Mi está aqui na carreirinha do Dó e eu vou tocar esse Mi com Sol maior. E aí vai virar um Mi menor com a sétima. Depois vai ter Fá. E Fá menor. Vai ficar desse jeito. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui se estão gostando das músicas, certo? Comenta aqui qual música você quer aprender. Outra coisa, quem quiser o PDF dessa aula, é só me procurar nas redes sociais ou falar comigo pelo WhatsApp. Uma coisa mais importante, eu fiz uma apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui. A apostila está em formato PDF. Quem tiver interesse, é só me procurar pelas redes sociais ou pelo WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Um abraço e vamos tocar sanfone. Um abraço e vamos lá. 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 Um abraço e vamos lá.